Olá a você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala, e hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo Far Cry Primal, passando aqui pela caverninha para iniciar mais uma missão da campanha principal. Fala-ha, Sarta-guarguai. A CIDADE NO BRASIL 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 Lógica, né? Podia se imaginar, não? Acho que esse cérebro aí Tá muito grande Então deve estar apertando lá Deve estar pressionando ali Vamos cortar um pedacinho do crânio Pra liberar espaço e tal E diminuir a dor de cabeça Se eu tivesse enxaqueca nessa época Eu ficava quietinho Não contava pra ninguém Porque eu acho que eu prefiro A dor de cabeça Do que ter o meu crânio Praturado Pó de osso Achamos aqui o pó de osso Vocês viram Que nós construímos agora Uma oca ali Pra um Udan Então nós temos agora O primeiro Udan Vivendo entre os Wendias Interessante isso Porque até então Quem tá acompanhando aí Minha série sabe Que até então Nós tínhamos Dois prisioneiros Dois prisioneiros Na minha vila Um prisioneiro Udan E um prisioneiro Isila E eu já tinha até comentado Com vocês anteriormente Que analisando o grupo Analisando o povo Isila O povo Wendia E o povo Udan A gente não vislumbrava A possibilidade de paz Cada um ali Tinha o seu jeito de viver Cada um era de um jeito Até fisicamente diferentes Então cada um tinha Seu estilo ali De vida E aparentemente Não dava pra conciliar Uma coisa com a outra não Mas quando a gente Analisa individualmente Então nós capturamos Um Udan Já vimos que dá Pra conversar com um Udan Individualmente É complicado Eu já comentei isso com vocês Uma pessoa pensa de um jeito Um grupo de pessoas Pensa de outro jeito Completamente diferente Quando a pessoa tá em grupo Parece que ela não consegue Pensar individualmente Obviamente isso não é Com todo mundo Mas aparentemente E infelizmente Parece que isso acontece Com a maioria das pessoas As pessoas Quando estão em grupos Elas não conseguem Pensar individualmente O que o grupo Acha certo Todo mundo acha certo Tem diversos experimentos Que demonstram isso Bota uma pessoa lá Qualquer no meio de um grupo E esse grupo É um grupo de atores Já estão combinados Para falar uma mesma coisa E o que o grupo fala Aquele cara de fora Mesmo discordando Ele fala também Então as pessoas Têm essa dificuldade E a gente tem que aprender Pensar individualmente Sempre Pensar em grupo Pode ser muito nocivo Quando não se tem Uma lógica Quando você tem Um pensamento Por dogma Ou por um objetivo Que você não traça Um plano Para você chegar Nesse objetivo Então tem que tomar Muito cuidado Então a gente percebe Que com o Udan Individualmente Dá para conversar Dá para criar uma relação Ele faz parte agora Da tribo Êndia Ele está ali com a gente Olha só O que a gente Não vislumbrava Em sociedade Individualmente Aparentemente É possível E o mesmo Deve acontecer Com o Isila Que também está preso Lá na minha vila E eu devo ter que criar Uma oca Para ele Eu sou o construtor De oca Eu faço tudo aqui Eu caço Eu pesco Eu ajudo todo mundo Eu confecciono oca Eu faço de tudo aqui Eu sou faz tudo Aqui da Idade da Pedra É uma coisa Inacreditável Então isso é legal A gente analisar Que faz a gente pensar Que lideranças São importantes Líderes São importantes O que que eu vejo No Brasil No Brasil Eu vejo uma coisa Eu sou muito a favor Da liderança Eu acho que a gente Tem que ter uma pessoa Que expressa O sentimento coletivo Só que ele vai ali Falar individualmente Para ele analisar Friamente ouvir A outra pessoa Porque geralmente Coletivo só fala E aliás Geralmente o coletivo Só berra Ele não escuta Então quando você Tem uma discussão Principalmente cara a cara E de forma individual Um com um Fica mais difícil Para um falar Outro falar E um entender O outro E outro entender Um Então eu acho Muito importante Liderança Eu acho que ter um líder É muito importante Em qualquer sociedade O problema Que uma coisa normal Que eu vejo aqui no Brasil É que líderes São pessoas Muito incapacitadas E geralmente são líderes Não estou falando em empresa Porque os líderes Em empresas Geralmente são as pessoas Mais capacitadas É o que eu costumo ver Pelo menos isso acontece Nas empresas Que eu tenho contato As empresas Com as quais eu trabalho E eu já achei O pó de osso Agora eu só preciso Fugir daqui Eu poderia matar Todo mundo Mas vai dar muito trabalho Então eu prefiro Fugir daqui Então quando você Vem empresa Quem é o líder Na empresa? Líder é o cara capacitado Tem que ter motivo Para o cara ser líder Por que ele é líder? Ah esse cara é líder Porque ele é formado nisso Ele é formado naquilo Ele tem experiência nisso Ele tem experiência naquilo Ele já fez algo do tipo Em outro lugar Deu muito certo Deu um bom resultado É assim que tem que funcionar E o pó de osso Eu já concluí Foi fácil essa missão Aparentemente eu poderia ter Feito essa missão stealth Poderia ter entrado ali Pego o pó de osso E saído E não teria problema nenhum Interessante Bom já que terminamos Essa missão aqui Rapidamente Vamos acionar aqui o mapa Para a gente Fazer outra missão Primeiro eu vou lá Conversar com o Udan Só para falar Olha aí filho Consegui o pó de osso Já arrebentei teu crânio Consegui o pó de osso Vamos ver se melhora aí Essa sua dor de cabeça Mas falando Da liderança novamente O que eu percebo aqui Que os líderes políticos São pessoas Geralmente incapacitadas São pessoas Geralmente que falam bem Se expressam bem Que são populares Então são pessoas carismáticas E porque elas não são boas Em mais nada Então elas vão ser político Geralmente é isso que acontece Reparem a maioria Quase a totalidade Dos políticos Eles não tem competência Para quase nada São pessoas Que não conseguiriam Empregos Em empresa Nenhuma E dão palestras Aí milionárias Sem ter Um diploma Sem ter conhecimento Sem ter estudo Sem ter nada Isso é uma coisa Que eu não entendo Se o cara não serve Para iniciativa privada Ele está servindo Para a pública Por quê? Não é muito estranho isso? Isso é algo Para a gente se pensar Eu sou muito a favor Dos líderes Eu acho que temos Que ter líderes sim É quando você fala Com líder Em vez de com todo o grupo Eu acho que as coisas Funcionam muito melhores E esse jogo aqui Far Cry Primal É um exemplo disso Está mostrando isso Mas tem que tomar cuidado Com os líderes idiotas E viram só? O Udan O Udan Já é um dos nossos Ele no meio Do grupo deles Eu nunca iria convencer ele A ser um Wendia Nem quero Queria que ele mudasse É que agora ele ficou Sem alternativa Dadas as condições Aqui nós estamos falando De 12 mil anos Não estamos falando Do período em que nós vivemos Mas veja Como agora ele já está Aqui ambientado Agora ele já entende Já reconhece os Wendias Já percebe Que não são inimigos É muito interessante É legal a gente pensar Sobre isso Principalmente Num país Como o nosso Que tem líderes Que gostam De criar inimigos Isso eu sei Gente É até chato falar Porque assim Sempre que a gente Discorda de alguém Esse cara vira Hitler Isso já virou modinha Mas a gente tem que aprender Muito com o que aconteceu Na segunda guerra Porque uma coisa Que Hitler ensinou Muito bem É culpar Alguém É isso Hitler ensinou Muito bem Long time Oh Ticáuti Oudam Guarui Malました Na shashwabal Oh man Na shashwabal Qua-bow! Eeeeh, na shash! Qua-bow! Erki-shash-wai-kau-ti-douse-uh! Ooshash... erki-hi-wada! Yeeeeh! Ooshash erki-hi-wada! Shash kau-ti-de-hama-s! Ha-fu-pausong-guo-ru-shanchi! Woo-hoo-hoo! Go! Woo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo! Woo! Forte como pedra! Ha, mais uma missão que eu faço desse carinha. Esse carinha é muito louco. O cara é completamente tapado. Completamente insano. E lembrando, pra quem tá procurando esse jogo, tá disponível na eVirtua, dá uma olhada lá. Loja muito confiável, entrega em todo o Brasil. Tem um link direto pro jogo aí embaixo na descrição do vídeo. Você que tá procurando a edição nacional desse jogo numa loja confiável, eu vou dar uma olhada lá na eVirtua. E aí? Nada por enquanto? Eu achei que já iriam aparecer uns animais por aqui, querendo me caçar. E aparentemente nada. Eu só preciso encontrar as pedras especiais dos Urks. Urk me lembra muito os Uruk. Lembra dos Uruk-hais do filme Senhor dos Anéis? Inclusive, os Urks aqui aparentam fisicamente os Uruk-hais. Me lembra um pouquinho. Não sei se lembra a vocês também. Não sei se houve essa referência dos Urks por causa dos Uruks. Vai saber, né? Coisa estranha. E falando dessa questão de encontrar um inimigo, toma muito cuidado quando alguém fala. Sabe esses políticos que falam assim? Ah, porque tem esse povinho aí que não gosta que o pobre anda de avião. Ou esse povinho que é branco e tal. Sempre quer criar uma diferença. Esse cara você pode ter certeza. Esse cara é um canalha, tá? Esse cara é um bandido. Esse cara é um safado, tá? Se você fala de um grupo que relativamente... É que realmente... Relativamente também. Mas que realmente é nocivo. Imagina que eu falo assim. Nós temos que tomar cuidado com os pedófilos. Aí tudo bem. São pessoas que estão, por exemplo, que podem estar aí estuprando crianças. Até porque se tem menos que 12 anos. Mesmo que a pessoa seja um canalha e persuasiva e consiga convencer uma criança a fazer sexo com ele. Mesmo com o consentimento. Se for uma criança de 10 anos, por exemplo, é estupro. Né? Então um pedófilo, por exemplo, ele tá lá estuprando. Então você fala... Gente, a gente tem que tomar cuidado com os pedófilos e tal. Porque aí tudo bem. Aí tem uma questão que realmente a gente tem que tomar cuidado. Não tem o que discutir. Agora eu não posso falar assim. Gente, nós temos que ter cuidado com os japoneses. Porque os japoneses têm os olhos puxados. E esse negócio de olho puxado, por que ele tá com o olhinho puxado? Ele tá querendo se esconder ali do quê? Com o olhinho meio puxado, desconfiado. Temos que ter cuidado com os japoneses. Tem japonês que não vale nada? Que é bandido? Tem. Tem um monte de japonês. Gente boa pra caramba. E honesto pra caramba. Tem. Eu tenho vários amigos japoneses assim. Então quando você foca num grupo assim, toma cuidado. Porque Hitler fez isso. E vocês viram no que que deu, né? Sabe esse povinho, esse político que fala assim. É porque lá é só o branco que tá lá fazendo isso e tal. E aí pega e começa a chamar gente de outra raça pra fazer a manifestação dele. Já aconteceu isso no Brasil, né? Vocês já viram? Então esse cara você pode ter certeza que ele é um canalha. Que ele é um bandido. Que ele quer o seu mal. Então você tem que ver realmente quem é inimigo. E quem é inimigo no Brasil geralmente é político, né? A maioria dos políticos aí, os que não são bandidos. Que na minha opinião a maioria são. Mas são totalmente competentes. Não deveriam ocupar a posição que ocupa. A gente deveria fazer um teste. Botar vários políticos aí pra passar por uma dinâmica de grupo numa empresa. Passar por um processo de contratação numa empresa e ver se esses caras passam. Provavelmente esses caras não conseguiriam emprego em empresa nenhuma. Porque não demonstrariam estudo, conhecimento, currículo, competência, liderança, etc. Você só carismático, você só carismático não adianta. Aí vai trabalhar na TV, você é carismático, as pessoas vão gostar de você e acabou. É um cara da televisão. Você também não tem que idolatrar essa pessoa só porque você acha ela carismática e você gosta dela. Nós deveríamos idolatrar pessoas que fazem alguma coisa. Mesmo que não faça alguma coisa que pareça ser concreto por você. Ah, o cara foi lá e salvou minha vida. Olha só, eu tava sendo atacado por um lobo 12 mil anos atrás. O cara foi lá, pulou com a faca no lobo, matou o lobo. O cara salvou minha vida. Então eu vou idolatrar esse cara. Bacana. Mas o teu professor, que é um professor de verdade, que te ensina de verdade. Sabe aquele professor que tá te ensinando, por exemplo, fazer conta de mais, menos. Olha o jacaré aí. Eu achei que era uma pedra. Eu quase vou pra boca do jacaré, caraca. Então aquele professor que te ensina a fazer conta de mais, menos, vezes, dividir. Que te ensina a fração. Aí depois vai te ensinar lá integral, derivada. Esse professor tá fazendo um bom trabalho. Sabe aquele professor que te ensina objeto direto, objeto indireto. Sabe aquele professor que ensina bem geografia. Sabe aquele professor que ensina história de verdade, tá? E te dá vários pontos de vista. Olha, esse autor diz isso. Aquele autor diz aquilo. Professor que segue um autor só, você já desconfia do cara. Então esses professores são importantes. Você tem que gostar desses professores. Tem que idolatrar isso. Agora eu vejo tanta gente idolatrando pessoas que não deveriam ser idolatradas. Ah, o cara fez uma musiquinha lá que usa três palavras e todo mundo tá cantando. Puts, eu sou fã dele. Não sei, o cara é meu ídolo. Por que, gente? O que esse cara fez por você? Ele só tá ganhando dinheiro com você, tá? Eu não tenho nada contra o cara ganhar dinheiro comigo. Porque o professor ganha dinheiro com o aluno também, é claro. Numa escola particular, o professor ganha dinheiro por causa do boleto que os alunos pagam. Sim, mas ele tá te prestando um serviço. E tem professores que prestam serviços que dinheiro nenhum paga. O cara te passa não só ali a matéria, não só o conhecimento que é necessário, mas às vezes te passam muitas lições de vida, de experiência que você não vai ter em livro nenhum. Então a gente tem que direcionar também, né? As pessoas que a gente vai admirar e vai apoiar. Isso... A gente tá com um problema sério disso no Brasil, de idolatria. Eu acho que a idolatria já não é um negócio muito bacana quando a gente fala de pessoas, né? E essas idolatrias cegas, tem gente que idolatra pessoas só porque todo mundo idolatra. Tá? Pode fazer... Esse é um experimento fácil de fazer também, tá? Pega um cara qualquer, um cara qualquer, né? Bota ele lá no meio de um monte de gente, de um monte de ator e combina pra todo mundo lá. Ah, quero ser autógrafo, gritar, eu te amo. Um cara que estiver passando e nem conhecer o cara vai lá, é capaz de pegar um autógrafo e tirar uma foto também. Só porque todo mundo tá fazendo isso. Eu não consigo entender essas coisas. São complicadas. Olha só que bonito o céu, tá com muita nuvem hoje, não dá pra gente ver a Via Láctea. Uu, guamá! Uu guamá, uu guamá, Guamá! Chafa! Chafa! Oraquim Guarulhe! Uraquim Guarulhe! Mas é um cretino, e a missão ainda é forte como pedra, deveria ser forte como prego Na areia, né, esse cara só se ferra, fez uma armadura, entre aspas, de pedra, mandou eu jogar a lança nele Eu não tinha alternativa, senão não continuava o jogo, tive que jogar a lança, mas o cara não morreu Aliás, ele já tava com uma lança no corpo anteriormente, se duvidar, entrou pelo mesmo buraco aí Já não causou muito mais lesão do que o que o cara já tinha Mas esse cara é um cretino, gente, pelo amor de Deus, ele só se estrepa, e eu ajudo o cara a se estrepar ainda Isso que é o pior, mas eu não tenho alternativa, mas o Takara é um sacana também Eu vou falar um negócio pra vocês Mas muito legal, gostei dessa missão, achei essa missão bem divertida, bem interessante Os acontecimentos também das missões, principalmente a primeira, levaram a gente a reflexões bastante interessantes Isso que eu gosto nos jogos também, que a gente pega situações que a gente não veria em outros locais Então leva a gente a reflexões muito interessantes Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like, se possível, deixa o seu comentário Não esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais Tem o botão compartilhar aí embaixo do vídeo Você clica, irão aparecer várias redes sociais Você escolhe a rede social que você quiser Clica nela, pronto, você tá compartilhando e tá apresentando o trabalho pros seus amigos Vai mostrar também um conteúdo bacana, um conteúdo informativo Com certeza seu amigo vai te agradecer depois pela indicação Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui Eu desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo Valeu, até mais, fui!